O objetivo é garantir a compra de medicamentos, testes e vacinas por apenas 10 dólares e assim conseguir comprar em maior quantidade e doar para países desfavorecidos. O anúncio foi feito através de um documento que traça as metas para combater o coronavírus. O programa pretende entregar cerca de um bilhão de testes para as nações mais pobres e comprar medicamentos suficientes para atender até 120 milhões de pessoas em todo o mundo. Dos mais de 22 bilhões de dólares que o programa espera arrecadar nos próximos 12 meses, um terço será gasto em diagnóstico. Atualmente, os países mais pobres realizam em média 50 testes por 100 mil pessoas diariamente. Por isso, a OMS quer distribuir um mínimo de 100 testes por 100 mil habitantes para os países mais pobres. O reforço da testagem também pode ajudar a detectar possíveis novas variantes e evitar a contaminação em países com baixas taxas de vacinação. O documento ainda destaca que o acesso à vacina é para todos. E por isso, o programa da OMS pretende vacinar pelo menos 70% da população elegível em todos os países até a metade do próximo ano. E aí OMS pretende vacinar pelo menos 70% da população elegível em todos os países mais pobres. E aí